Salve galera, Douglas Paletinaria com mais um vídeo aqui para o canal de Last Day E galera, seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal Hoje eu vou trazer aqui uma super estratégia do bunker bravo, beleza galera? Pra você poder tá fazendo aí os andares aí funcionar no segundo, no terceiro, no quarto piso tranquilamente, beleza? Pra você poder tá deixando aí as rodadas mais fáceis Vai dar pra você poder tá trocando os zumbis que tem aqui no andar Isso facilitando bastante pra você poder tá fazendo, beleza? Quando vem aquele vomitador tóxico que ele tem 500 de vida, você troca a rodada, beleza? Porque ele é o maior causador ali da radiação que tem aqui nos pisos, beleza? Conforme ele vai soltando aquele vomito lá, a radiação vai aumentando muito mais, beleza? Por isso que eu já deixei até aqui, ó, o painel de abertura de ventilação ativado Eu vou mostrar pra vocês aqui como é que faz, tá? Tá vendo que tá aqui o cuspidor ácido? Eu já vou reinstalar aqui o painel pra você ver que os zumbis, eles irão mudar, beleza? Deixa eu reiniciar aqui o sistema de segurança, beleza? Fechou a porta de novo, resetou E eu vou aqui agora ativar o painel, tá vendo? E pode, se você observar, vai ter uma contagem aqui agora Que em dois minutos dá pra você reiniciar esse painel novamente E consequentemente você vai poder tá mudando a rodada de dois em dois minutos, tá vendo? Pode ver que agora tá o atirador tóxico, beleza? Já mudou já o zumbi, beleza? E vamos entrar aqui que eu vou mostrar pra vocês como que veio esta rodada E como que a gente vai tá mudando, certo? Ó, vamos já fazer a eliminação dele bem rapidamente aqui O outro é o zumbi motineiro Opa, ele tá se escurando na cara, eu tô mostrando Pronto, já foi Vamos ver como é que vai vir, se vai vir um vomitador tóxico aqui já logo Ou se veio fácil, beleza? Vamos fazer a eliminação dele, ó Já era Ó, veio dois, veio dois da tropa de elite aqui, ó Tropa de elite É o das tropas, mano, soldado de Kevlar Caraca, os cara é bem, é bem overpower, tá? Cuidado com eles, ó Já enchei na vida, beleza? Até agora tá fácil Vamos ver se vai vir o vomitador tóxico Porque é esse aí que a gente precisa tá fazendo a troca, ó Não faça, mano, o bunker bravo com ele, ó Ó lá o vomitador tóxico ali, beleza? É, mano, então a gente vai trocar Vou mostrar pra vocês como que faz, ó E ele atrapalha muito Deixa eu ir no zumbi explosivo primeiro, ó Já pra... pronto Explode aí, maluco Esse zumbi é muito chato, ó Ó o tanto de ácido que ele já soltou Beleza? É porque eu ainda tô com a K modificada É... uma SCAR e a K modificada, tá? Aí faz a eliminação deles muito mais fácil Vamos um pouquinho mais em frente aqui, ó Cuspidurácido Mas se vier aquele zumbi ali, cara Nem tenta, mano Porque é chato pra dedé, ó Aí você faz a mudança Deixa eu só um pouco mais à frente aqui Pra gente ver os zumbis que vai tá vindo, beleza? Pronto, já era Subiu também esse daí E aqui tem mais, ó Cuspidurácido Zumbi explosivo Eita, pega, mano Esse zumbi explosivo Deixa eu subir aqui Porque às vezes engancha, cara Já era, explode aí Certo? E agora vem o atirador tóxico Perfeito Até aqui, tranquilo, tá, galera? É... só veio um vomitador tóxico Mas eu vou mostrar pra vocês Viram os zumbis que... Que... que apareceram aqui até agora, né? Deixa eu colocar aqui uma... uma glockzinha Vamos encher a vida Vamos abrir esse painel Como eu desativei aqui a ventilação, ó Esses zumbis eles não vão sair daqui Então é muito bom, beleza? Vamos ver se vai ter mais, ó Ó, cuspidurácido Certo? Já fui eliminado Zumbi motineiro Já tacou escuro na cara também Vamos dar uma facada aqui Que a faca lá ultrapassa Tá pensando que é só ele que tem as... as estratégias dele, né? Só que não Só que não, só que não Só que não Beleza, ó lá, ó Vamos fazer a eliminação deles E agora veio mais um cuspidurácido Não vai nem chegar perto Zumbi motineiro E eu não sei qual que é o que tá atrás dele, ó É dois zumbis motineiros Beleza? Um com escuro na cara Já já ele tira disso daí E agora eu vou colar pasta E vou reiniciar lá o painel Aqui veio fácil, tá? Só veio um É... atirador... é... Cuspidor... vomitador tóxico, né? Então tá de boa Deixa eu já... opa Perfeito, subiu Só veio um Então tá muito tranquilo Ó, agora veio um explosivo aqui Vamos ver os zumbis que vai vir aqui, ó Aí eu colo pasta Pra tá mostrando pra vocês que os zumbis Eles mudam tudo aqui dentro, mano Aí é só você achar uma rodada mais fácil, tá? Ó, zumbi motineiro Já colocou o escuro na cara também Toma aí, maluco Beleza? Ô, caramba Nem vi que ele tirou o escuro, ó Deixa eu colocar aqui uma... Uma Scar Zumbi motineiro Ah, mano Aqui veio bem fácil, tá? Não vou falar que veio difícil, não Porque essa rodada aqui veio fácil Viu só um vomitador tóxico Às vezes quando vem um monte Vamos fazer a eliminação já desse aqui, ó Cadê? Vai, 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 vai Vai, meu filho Já era Subiu esse daí na bala Já tô com sede, como sempre Vamos ver aqui, ó Aqui até então tá tranquilo, beleza? Olha, cara, a bola Só porque eu falei Apareceu os zumbis Aqui ele enche a energia, mano Não é bom deixar ele chegar muito perto, não Ó o Colos Caraca, ficou com Dois de vida Certo? Então eu vou colar a pasta aqui Pra vocês verem que os zumbis eles vão mudar Perfeito? Ô carambola, vamos Deixa eu colar a pasta logo Aí a gente faz o andar aí perfeitamente Certo? Os limontineiros sempre com o negócio na cara E eu já volto com vocês aí pra vocês verem que vai resetar aqui esse local Certo? Então vamos lá E galera, voltamos aqui, ó Já colei pasta Pode ver que meus itens se resetaram tudo de novo Tá a mesma coisa, ó Cuspidor de ácido Certo? A gente vai reiniciar com o painel Pra vocês verem que é isso mesmo, ó Reinstalar Mesma coisa que a gente fez lá, tá? E agora eu vou ativar aqui novamente Beleza? Olha aí Agora veio o atirador tóxico Mudou a rodada lá É aquela mesma que a gente acabou de pegar Certo? Aí digamos que veio uma rodada muito difícil Que veio só um vomitador tóxico Nessa rodada que a gente pegou Mas digamos que veio três vomitadores tóxicos Aquela dava pra gente até seguir em diante Que tava muito fácil A gente não viu os outros zumbis que tava lá Mas meio fácil Mas pra poder evitar Pode ver que ele soltou duas gosmas de ácido no chão Então já atrapalhou um pouco Nessas gomas de ácido aí que ele jogou Por conta da radiação, beleza? Agora a gente vai esperar aqui, ó Esses dois minutos Pra poder tá resetando este painel de novo E vocês vão ver que os zumbis vão mudar Certo? O que eu aconselho você tá fazendo É você minimizar o jogo E passar esses dois minutos aqui Ou fecha e abre o jogo Que dá o tempo certinho E o seu personagem ele não fica aqui com Com fome, sede, nem nada do tipo Beleza? Então vou fazer esse procedimento E já volto com vocês Então galera, já deu tempo aqui de reiniciar Tá vendo? Vou reiniciar o sistema de segurança Mais uma vez E agora eu vou ativar E vocês vão ver que os zumbis vão mudar Vou ativar o sistema de segurança Ó, agora já veio o bombástico Tá, peguei mano Vamos ver como é que tá esse sistema aqui Se vier muito difícil A gente faz o mesmo procedimento Entendeu? Cola a pasta Tranquileba Ó, Stormtropper Pronto Explode aí Vou fazer a eliminação dele bem rapidamente Aqui com os parasitas também Vamos ver como é que tá aqui Beleza? Zumbi explosivo Até agora normal Ver o bombástico E o gritão Opa Grita lá, maluco Vai gritar lá pra baixo Certo Explode aí Matar os parasitas Sem vomitador tóxico Beleza? Até agora Vamos ver se vai aparecer aqui Cuspidor de ácido Até agora veio tranquilo Vamos comer aqui um feijãozinho Vamos embora Até agora nada de vomitador tóxico Zumbi motineiro Coloquei o escuro na cara Zumbi explosivo Explode aí, maluco Explode aí Certo Ficou faltando só você Tirou o escudo Zumbizinho chato esse aqui, viu Olha lá Tirou o escudo da cara Perfeito Não deu nem tempo Vamos continuar aqui agora Mais um bombástico Só que eu vou fazer o seguinte, mano Eu vou subir essa escadinha aqui Que às vezes ela dá uma enganchada Tá vendo? Cuspidor de ácido Pronto Não deu nem tempo Bombástico Tá bem facinho, hein galera Vamos lá Explodiu Tem o motineiro lá atrás, né O motineiro tá lá Traizão Subiu também Vamos ver isso aí Vamos continuar Vamos continuar Até agora nada de vomitador tóxico Beleza? Para a gente poder estar evitando ele Vamos até colocar essa glockzinha aqui Caso ele vier Até agora nada, hein mano Que bom Vamos colocar aqui Vamos colocar aqui Opa Vai pra trás Subiu Cuspidor de ácido Beio de boa Cuspidor de ácido Outro Tranquilo Agora aqui Vamos colocar Vamos colocar Skar Eu gosto De bater bala de Skar Zumbi explosivo Tranquilo também Tá vendo? Essa rodada Viu mais fácil Que a outra Opa Gritão Não vai dar nem tempo De ele gritar Você viu Sem vomitador tóxico Opa Bombástico Bombástico barato é louco Explode aí malucão Já era Vamos colocar aqui Outra K47 Com o meu feijãozinho Ó Agora veio um vomitador tóxico Viu galera? Aí se você quiser Colar pasta aqui Pra ele não vir É dá pra estar fazendo Esse procedimento aí Beleza? Aqui ele já subiu Já Deu nem tempo De ele fazer alguma coisa E esse aqui é chato Pra dedel Tá? Vamos Correr um pouquinho Pra cá Pra dar tempo Da Do gás dele ali Não chegar muito próximo Da gente Beleza? Bem tranquilo Ali é o motineiro Vindo em cima E vamos limpando O local aqui Tudo Já estamos chegando Próximo Deixa eu abrir isso aqui Correr Ó Veio o cuspidor de ácido Veio dois Ai caramba Ai caramba Minha roupa Tá vendo? Esse cuspidor de ácido Aqui ele é chato Pra dedel Viu mano? Eu já poderia Estar até colando pasta Aqui Vamos lá Não pegou Não pegou Gritão Gritão subiu Na bala Outro gritão Aqui Ó Essa rodada Que daria pra A gente tá colando Pasta Também Viu? Caraca Me acertou Ainda Beleza? Veio bem difícil Essa rodada E o que a gente faz? A gente reinicia o painel Lá Certo? Só que aqui Eu vou Eu vou seguir Vamos colocar aqui A K47 E vamos enfrentar O boss Aqui Galera Já era ele Opa Esse aqui é o mais chato Né? Digamos Tinha que ser você Né motineiro? Vou colocar os piruzinhos ali Pra andar Vamos Tirou o escudo Aí veio o boss Meu boss Galera É só deixar no automático Aqui E abrir o painel Aí você vai cuidando Da vida aqui Beleza? É só deixar no automático Não tem segredo Vou usando os kits médicos Pode estar colocando A glockzinha ali também Beleza? Prontinho Eliminação do boss Foi feita Tá vendo? Ficou um Peruzinho aqui Agora a gente pega Nossa caixa E vai lá ver As recompensas Beleza? Aqui nesse Nesse andar Você viu que Esse andar aqui Ele veio difícil No finalzinho Ele veio difícil Aí o que você faz? Você faz o procedimento Do vídeo Entendeu? Se você andou Você fez o andar todo Aí você Caramba mano Mas eu gastei muito item O fita muito difícil Não tô conseguindo Passar o boss Você viu Se eu não tivesse Tipo umas armas legais Aqui Aquele vomitador tóxico Lá Ele teria me prejudicado Entendeu? Aí o que você faz? Você cola a pasta E reinicia o painel Entendeu? Reinicia o painel De novo E você vai pegar Uma rodada Você vai escolher Uma rodada Quando você passar E não veio Nenhum vomitador tóxico Você viu que com o vomitador tóxico É chato demais E a radiação Já começa a pegar Certo? Então eu mostrei pra vocês Aí Não vai tipo Você viu que a gente Não foi até o final lá Às vezes pode ter vido O vomitador tóxico Naquela parte Agora vamos ver A nossa secupense Eu espero que vocês tenham Entendido aí Ficou bem explicadinho Vamos lá pegar A nossa secupense Nem usei essa pílula Aqui também E ainda O negócio é o seguinte Eles quebraram minha roupa Aquele carinha lá Ele me acertou Você viu que veio dois Entendeu? Então já dava Pra gente ter colado pasta E fazer esse painel Certo? Vamos subir Pra gente ver os itens Que veio Beleza? Chegamos aqui Essa é a nossa recompensa O segundo andar Ele é bem gentil Com polímero Entendeu? Mas eu Por isso que a galera Fica preocupada Mas por que você não vai No bunker bravo E tal Mano Às vezes eu não vou Por conta disso Porque polímero Eu já tô sossegado De polímero Já tenho ATV Essas coisas que vem aqui Não é interessante Mas pra mim Entendeu? Isso que será Mudar Colocar uns itens a mais Os outros até que vem Os botijão Que dá pra gente Poder tá fazendo ácido Mas ácido a gente consegue Nas caixas do bunker No sketch e tudo mais E esse procedimento aí Agora dá pra você fazer Em todos os outros andares O terceiro O quarto andar É a mesma maneira Tá galera Você entra Faz o andar Ver se o piso Tá muito difícil Se tiver muito difícil Se você já passou Lá pra você Não perder os seus itens Você cola Você pode Não colar pasta Mas aí você vai perder Suas armas É que você foi até lá Pra reiniciar o painel Novamente Aí você cola pasta Ou limpa dados Eu não aconselho Limpar muito dados Melhor colar pasta Se você souber Como que faz O procedimento Se não souber Tem vídeo no canal Já ensinando Tá na descrição Pra você poder Tá acompanhando Tem os grupos Também do WhatsApp Que eu tô em todos Pra poder tá ajudando Beleza Então é este método Super funcional De boa Espero ter ajudado Se você gostou Galera Assistiu até aqui Deixe aí seu comentário No vídeo Um salve Deixe sua avaliação No vídeo Que é muito importante Pro YouTube Tá entregando Este conteúdo Para mais pessoas Beleza E se foi muito interessante Mesmo Compartilha aí Com um amigo Que jogue E as vezes Tá com esse problema De passar o bunker bravo Assim desse jeito Ele vai conseguir passar Bem mais facilmente Beleza Então é isso Um grande abraço E fui Tchau Tchau